Ei, pessoal! Que tal a gente brincar de passear no jardim? E lá nós vamos encontrar um monte de bichos. Querem ver? Eu vi uma borboleta voando no jardim. Eu vi uma borboleta voando no jardim. Tão bonitinha voava assim. Voa, borboleta! Voa, borboleta! Voa, borboleta! Voa! Voa, borboleta! Voa, borboleta! Voa, borboleta! Voa! Muito bom! E agora? Me digam qual o próximo bicho a gente vai encontrar. O caracol! Eu vi um caracol rastejando no jardim. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Tão bonitinho rastejava assim. Rasteja caracol rastejava. Rasteja caracol rasteja. Rasteja caracol rastejava. E o nosso passeio pelo jardim continua Qual o próximo bicho vamos encontrar? O tatu-bola Que legal! Vamos lá! Eu vi um tatu-bola rolando no jardim Eu vi um tatu-bola rolando no jardim Tão bonitinho rolava assim Rola tatu-bola rola Tatu-bola rola Rola tatu-bola rola Rola tatu-bola rola E agora, qual é o último bicho dessa brincadeira? Formiguinha! Pode ser! Eu vi uma formiguinha andando no jardim Eu vi uma formiguinha andando no jardim Tão bonitinha andava assim Anda formiga, anda formiga Anda formiga, anda formiga Anda Muito bom